Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos plantar esta muda de cataceto. Aqui eu já cortei, tinha umas raízes velhas e seca, eu cortei. E aqui nós temos as raizinhas novas, as ponteiras novas de raízes que ela já está emitindo. E eu vou usar este vaso, que era um jarro, eu cortei e fiz esses furos para ela ter uma boa ventilação e ela vai ficar no processo de semi-hidroponia, que aqui embaixo, aproximadamente dois dedos, vai ter um reservatório de água. E o substrato que eu vou usar é o de sempre que eu uso para semi-hidroponia, pedaço de cacos, de telha, de barro de construção e pedra brinta. Então vamos lá fazer esse prontinho. Aqui eu vou colocar substrato. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, dê aquele like, aquele joinha e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, sempre que estaremos postando. Porque a participação de vocês é muito importante para ajudar a desenvolver, a crescer o canal. Então agora vamos posicionar a nossa planta. Essa aqui é a parte mais antiga, o bulbo mais antigo da planta, então nós vamos posicionar ele aqui encostado no vaso e vamos deixar o espaço aqui para frente, onde ela vai dar continuidade ao crescimento. Então agora vamos colocar com muito cuidado com o substrato, para não quebrar as raízes, né? As ponteiras novas de raízes. Pode cuidar. E olha só, ela ficou bem firme, que a nossa planta tem que ficar bem firme. E olha só como ela ficou, prontinha. Eu particularmente amei, porque essa catacentra, ela dá uma flor negra e a hache floral dela vai descer. Então o preto vai destacar nesse laranja. Eu amei, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.